O Caminho da Vida De Allan Kardec Que é contado por Rita Falker Vamos imaginar que existe uma longa estrada Nesta estrada, de distância em distância Mas com intervalos desiguais Existem florestas que se tem de atravessar À entrada de cada floresta A estrada se interrompe Para só continuar a saída Um viajante vem andando por essa estrada E entra na primeira floresta Aí, porém, não há caminho pronto O viajante segue e mata dentro Fazendo seu caminho Enquanto penetra no desconhecido Percebe que se encontra Num verdadeiro labirinto E se confunde A claridade do sol Através da ramagem das árvores Quase não lhe chega E ele vagueia sem saber para onde vai Finalmente, cansado Machucado, machucado pelos espinhos e pedras Ele consegue chegar ao fim da floresta Onde a estrada continua E ele procura se curar das feridas Mais adiante, avista uma segunda floresta Onde o esperam as mesmas dificuldades da primeira Ele, porém, já possui alguma experiência E dela se sai menos ferido Noutra floresta O viajante encontra um lenhador Que lhe ensina o caminho a seguir Para não se desviar da rota A cada nova travessia Aumenta a sua habilidade De modo que É cada vez mais fácil Superar os obstáculos O fim da estrada Fica no cume de uma montanha Altíssima De onde ele consegue enxergar Todo o caminho que percorreu Desde o ponto de partida De lá Ele vê as diferentes florestas Que atravessou E se lembra das dificuldades que passou Mas não sofre com estas lembranças Porque agora chegou ao fim da caminhada Ele pensa Quando eu andava Pelas primeiras florestas Como me pareciam enormes Eu pensava que nunca chegaria ao fim E quando penso Que sem aquele bondoso lenhador Que me ensinou o caminho Talvez eu ainda estivesse lá Olhando daqui Como parecem pequeninas As florestas Porque passei Tenho a impressão De que poderia atravessá-las De um só passo Ouvindo seus pensamentos Um ancião lhe falou Meu filho Este é o fim da tua viagem Agora, porém Descansar para todo o sempre Deixar-te ir Impediado Ao ponto de sentires saudades Dos tropeços do caminho Vês o grande número de viajantes Caminhando pela estrada Que percorreste Como tu Corre o risco De se transviarem Vai ao encontro deles Afim de guiá-los Para que cheguem mais depressa Até aqui Irei sim Irei sim Diz o homem Entretanto Questionou Por que não existe Uma estrada Que venha diretamente Do ponto de partida Até aqui? Isto evitaria Que os viajantes Se desenfrontassem Com os perigos Das florestas Meu amigo Explica um ancião Olha bem Vês Que muitos evitam A travessia De algumas florestas São viajantes Que tendo adquirido Rapidamente A experiência necessária Sabem melhor Qual caminho percorrer Esta experiência Contudo Prosseguiu É fruto do trabalho Que as primeiras Travessias Lhe exigiram O que saberiam Se não houvessem Passado por lá? Também tu Se não tivesses Conhecido Os desafios Das jornadas Serias tão ignorante Hoje Quanto eras No dia da partida O homem concordou Além disso Cada viajante Que passa Melhora um pouco A estrada Porque passou O que cada um Faz é muito pouco Pensa contudo Que há milhares De viajantes O homem Admirado Com a sabedoria Do ancião Perguntou ainda Meu pai Meu pai Numa das florestas Encontrei alguém Que me disse Na orla da floresta Há um imenso abismo A ser transposto De um salto Mas De mil Só um consegue Todos os outros Caem numa fornalha ardente E ficam perdidos Para sempre Este abismo Não ouvi Meu filho É que ele não existe Se existisse Seria uma armadilha Abominável Para todos os viajantes E se eu tornasse A viagem impossível Para um só homem Que fosse Teria praticado Uma crueldade Este abismo É uma imagem Dos tormentos Sofridos Por aqueles Que saem Das florestas Muito machucados Mas este tormento Não é eterno Pois as feridas Saram Os sofredores Se levantam E continuam Caminhando Há também Os que De volta A estrada Se alegram Por rever Amigos Que tinham perdido De vista Na floresta Todos Mais cedo Ou mais tarde Chegam aqui Vai meu filho Vai mostrar o caminho Aos que estão perdidos Aos desesperados Aos que pensam Que estão sozinhos Aos que acreditam Que eu os abandonei No meio da estrada Vai amparar Os feridos Que se arrastam E apontar a saída Aos que se embrenham Na floresta O homem Tocado em seu coração Pelas palavras Do ancião E pelo sofrimento Dos caminhantes Foi logo fazer O que lhe era pedido Onde é a orçã Onde é a orçã E o tempo Onde é o coração Onde é o coração